Se você já tentou cancelar um contrato, sabe a dor de cabeça que isso provoca. Algumas empresas cobram taxa caso você queira encerrar o contrato antes do fim do prazo de fidelidade, que normalmente é de um ano. Mas você sabia que em Sergipe, essa cobrança passou a ser proibida para empresas de telefonia? Bora conversar? Em 2020, foi aprovada uma lei que diz que as empresas não podem mais cobrar multa quando a pessoa perde o emprego, por exemplo, mesmo que tenha acabado de assinar o contrato. Isso dá mais segurança para quem contratou um serviço e depois ficou sem condições de pagar. Empresas de telefonia eram as campeãs de queixa nos serviços de defesa do consumidor. Agora, elas é que vão pagar multa caso não cumpram a lei. Até a próxima conversa!